chegando a fim de um passo de batalha a gente já sabe qual vai ser o novo cosmético e algumas mudanças que vão alterar no campo de batalha né para o lançamento de algumas classes e voltas de alguns eventos tudo isso muito mais você acompanha aqui no meio de outro teve e sejam muito bem-vindos e meio de outro teve meio de outro que nos fala nós já temos um novo pet note trazendo todas as atualizações sobre as mudanças que viram nesse passo de batalha novo algumas mudanças no campo de batalha com alguns nervos e balanceamento para que vão alterar um pouquinho a mecânica do campo de batalha a gente já pode se preparar para a chegada da nova classe que eu vou trazer tudo isso muito mais no próximo vídeo e um cosmético novo que a gente vai conferir agora juntos a gente pode dar uma olhada aqui mas uma vez um cosmético que não é nada demais mas para um passo de batalha ok os detalhes são muito bem feitos encaixa bem na temática do do passe é na minha opinião achei do dh mais legal o do cruzado como sempre acima da média mas este serão os cosméticos pontos que vão entrar em breve na semana gente lembrando uma coisa muito importante o código se encerra nesta quarta-feira para quinta-feira então colete em todos os pontos faça seu código até o limite para vocês aproveitarem a máxima possível dito isso o novo passo de batalha da temporada 26 já temos de 26 temporadas do diabo imortal que vai entrar nessa atualização do dia 7 para o dia 8 e o que que temos mudança novo evento novo evento não volta do evento de torre pvp a segunda temporada vai ser bem interessante um evento vai começar no dia 8 de maio e vai e até o dia 3 de junho é sempre muito interessante de jogar vale muito a pena um novo evento limitado ventos giratórios que vai ser aquele evento você faz algumas missões e de ganhar é recompensa sempre muito interessante novo ciclo de eventos então quem tiver ainda não tiver concluído termina o quanto antes os novos os eventos atuais para gente coletar essas recompensas e a gente vai ter a volta da provação do guerreiro é a luta selvagem é briga do subvivente enfim é beco sangrento gente o beco de sangrento ele é muito interessante para vocês testarem builds então para você que tá querendo saber qual o melhor vídeo que vale a pena utilizar lembre que aqui na vela sangrenta acho que a vela sangrenta as gemas todas que vocês equiparem mesmo que estejam no grau um lá dentro do evento todas elas vão estar no seu nível máximo e ressonância não conta então aqui é aquela hora de mostrar para todo mundo que você tem muito mais vida do que ele teu amigo ressonado volta do estoque sombrio clãs no deck e aqui o que a gente quer saber balanço das classes do pvp e o que que vai utilizar é isso daqui derruba sem coração eu não tiver enganado eu vou até aproveitar que meu jogo tá aberto eu vou dar uma conferida aqui é esse mesmo essa daqui é aquela essência essa daqui é aquela essência que deixa o bárbaro imune a controle ou seja agora você pode utilizar mesmo quando você estiver sendo afetado por efeito de knockback ou controle então isso vai bufar demais o bárbaro isso vai fazer com que o bárbaro volte para o meta já tem algumas builds legais pessoal mas isso vai ser muito importante e outra ele vai anular completamente o segundo efeito da gema nova de crítico de que queima e o site e muito bom muito maneiro do que tem aqui em algum momento no o raio blá 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 nada muito muito interessante não bk recarga reduzida ataque giratório aumento dano efeito explosivo é ataque giratório de fogo aqui um pequeno nerf na habilidade supervisão da nuvem de morcego diminui um pouco a cura enquanto você causa dano ok não acho que vai afetar tanto assim o bk já não tá mais tão absurdo como era antes porque as outras classes ficaram indo mais forte mas agora o que todo mundo já tem falado e tá preocupadíssimo com isso tá o remorso de não sei o que do escuro giratório reduzir a recarga de 9 para 6 segundos a conjuração da luz no campo de batalha e rito do exílio a duração do efeito da humanidade conjuração da luz será reduzido em 50 porcento a medica absurda gente calma termina de ler cada vez que um jogador recebe o buff novamente dentro de 20 segundos o que isso quer dizer eu sou imune dura seis segundos imediatamente dentro desse prazo 20 segundos você receber imune de novo esse imune em você vai durar três segundos se receber de novo um e-mail ele reduz em 50 porcento isso quer dizer que ele vai ficar jogável não gente ele só vai tirar aquela mecânica horrorosa que era estaca cruzada dentro em cima do ídolo e taca imune é só isso tá quer dizer que vai levar cruzado não não tanto assim mas agora no na na guerra de torre que a galera tem feito isso ou em pvp vocês vão ter uma facilidade de é calterá cruzados e quem fizer aquela mecânica só de cruzado inclusive no rito e na na vigília agora não tem mais aquela estratégia vai todo mundo de cruzado derruba torre não agora dá para você enfrentar isso tá em ter uma coisa importantíssima o cavalo desenho trimestre agora é reduziu um pouco o dano dele e a duração da imunidade knockback o que é interessante tá e dado luminoso espada cadente dando reduzido em 15 porcento e e a recarga foi reduzido de 9 para 6 nessa essência aqui no geral gente o que eu penso disso tudo o bárbaro com isso aqui volta a ser um personagem importante para o campo de batalha que é aquele personagem imune a todo tipo de controle que tá fazendo falta essa quantidade absurda de necromante ou seja deve balançar um pouco mais o campo de batalha para quem for jogar de bárbaro lembrem duração de efeito benéfico é importantíssimo redução de recarga é importantíssimo a porque senão isso aqui se desmoralizar não dura quase nada continuando rotação do 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 desafio ok recompensa da caixa de correio montagem das sombras ok conquistas rotativas ah legal agora vocês vão tendo troféus que vão alterando e é isso o que a gente tem de importante nesse passo de batalha muito em breve a gente já vai ter um novo cosmético e amanhã eu já vou liberar esse vídeo na parte da manhã eu vou trazer muita informação sobre a classe nova e como se preparar para a chegada dela gente nunca se esqueçam cuidei de vocês cuidei da saúde física de vocês cuidei da saúde mental de vocês e vida longa e próspera minha vontade me 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 me